Autoelétrica Gobo, especializada em carros e caminhões, motores de partida, alternadores, travas elétrica, alarmes e instalação de ar-condicionado e injeção eletrônica em geral. Bateria a partir de R$ 69,00, alarmes, trava, vidro, alternadores, motores de partida e som, toda parte elétrica de caminhões de 24 e 12 volts. Aceitamos todos os cartões. Autoelétrica Gobo.